E aí, tudo bem? Nomes e Marcas no ar. Nosso entrevistado de hoje tem uma vida na educação, no ensino, no relacionamento com a gurizada, com os estudantes, sempre aconselhando. É o diretor, é o comandante, mas está sempre ali aconselhando, é quase um paizão para todos. Quem já está nessa faixa universitária, recém-formado ou formado há pouco tempo? Enfim, quantas gerações já passaram pelas mãos o professor Leonir? Leonir Mafiolete, bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. Dependendo da hora, porque agora não tem mais horário, isso está no Spotify, isso ouve qualquer hora, então é... Olá. Olá. Tudo bem, Leonir? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui no Nomes e Marcas, é uma forma de reconhecer o teu trabalho, a tua história, a tua vida dedicada à educação. Como é que tu tá? Como é que tá o Colégio Leme? Estou muito bem, né? Depois de muito tempo, passou aquele turbilhão todo, a gente iniciou o Leme, né? Hoje são 12 anos já de Colégio Leme, desde 2012, já estamos em 2024, são 12 anos, né? Atuando no setor de ensino médio e pré-vestibular e como tu falou, todo dia ali recebendo os alunos há 37 anos, né? 37. Recebendo, dando bom dia, passando na sala, aconselhando, conversando e assim por diante. Como é que começou essa tua vida ligada à educação? Bom, eu sou lá do interior de Nova Veneza, né? Da Vila Maria. E aí eu sempre queria ser professor de matemática. E aí eu vim para a Criciúma, estudei, fui professor de matemática. Aí, na época da faculdade, trabalhava em banco. Inclusive, você era o diretor do DCE, lembra, né? Na Unesc, né? E trabalhava em banco. E aí, depois, o banco, que era o Banco do Estado do Rio de Janeiro, foi embora. E aí eu atuei como professor. E de professor, a gente ingressou no Banerj. É, no Banerj, Banco do Estado do Rio de Janeiro. Aqui na Avenida Centenário, né? Isso, na Avenida Centenário aqui. E aí, trabalhava no Banerj, fazia faculdade, dava umas aulas aqui, outras ali, né? E aí, acabamos, né? No Energia, lá em 1996, foi até 2011. E aí, em 2011, acabou. E aí, eu montei a minha escola, Colégio Leme, e estamos até hoje. Antes de vir para a Criciúma, lá no interior da Veneza, os teus pais são... Da Roça. Da Roça, né? Eu trabalhei na Roça até 16 anos. Na Roça mesmo? É, colhia fumo, plantava milho, tudo isso aí. Da Roça, conheço tudo a Roça. Ainda tem lá um irmão que continua, né? Com a atividade. Nós éramos em seis irmãos, aí cinco estão aqui e um está lá cuidando das terras da família. A família que até hoje planta... Até hoje planta fumo, milho, frango, né? Cria frango e assim por diante. Lá na Vila Maria, interior da Veneza. Vila Maria, interior da Veneza. Olha, Leonir, tocou no Colégio Energia. Não estava na pauta nossa aqui, mas já que tu tocou, até hoje suscita muitas dúvidas e muitas perguntas e tal. O que houve ali, Leonir? Ah, o pessoal, entre o dono da escola e o dono do prédio, se desentenderam e desencadeou o acabamento, né? Uma coisa que também a gente que estava lá dentro nem esperava, nem sabia, né? Entre o dono do prédio e os donos da escola, que eram três professores de São Paulo, se entenderam. Aí aquilo acabou, daí eu montei a minha escola e a gente trouxe a maioria dos professores, do pessoal. Na verdade, lá a parte pedagógica, eu não tinha nada com a administração, mas a parte pedagógica era eu que fazia toda, né? E aí eu trouxe a parte pedagógica, que era o que tem de bom, então estamos até hoje. Tivesse alguma dificuldade, pelo tempo, tu não era diretor, tu não era sócio, né? Tu cuidava da parte pedagógica. Mas pelo teu envolvimento, tivesse alguma dificuldade para fazer essa transição? Não, não tive nenhuma dificuldade, assim, todo mundo que estava ali sabia, né? A minha função, nem tinha função de direção, de cuidar de dinheiro, de fazer nada, né? Então, foi muito tranquilo isso. Logo, seis meses depois, eu montei a minha escola, trouxe a maioria dos professores e alunos e iniciamos e fazemos um bom trabalho. A gente fazia um ótimo trabalho lá, inclusive, teus três filhos, né? Os três filhos estudaram lá, formaram com a gente, você apresentou as três formaturas, né? Então, estamos lá, mas fazíamos um ótimo trabalho e era eu que fazia a parte pedagógica e eu trouxe a parte pedagógica para cá e juntei com isso a administração, né? E estamos tranquilos. Porque tu tinha duas marcas. Primeiro, cuidar da parte pedagógica e depois tem que ter uma boa entrada, uma boa relação com os alunos, uma boa identidade com os alunos, né? Não adianta, senão tu fica distante. Qual é o segredo para manter isso? É a gente gostar do que faz, né? A gente gostar do que faz. Eu gosto muito do que faço, né? Você, vamos dizer, eu acordo cinco e quinze da manhã, já vou para a escola às cinco e meia, organizo todo dia, faço a parte financeira, pedagógica, olho ali sete e dez para sete eu vou já para frente receber os alunos e depois já vou para a sala de aula e passo o dia todo conversando, entrando e falando com o aluno, falando com o outro. Acho que a gente tem que entender as pessoas, né? O jeito é entender, conversar com as pessoas, porque não é fácil a gente lutar com pessoas. Vão sem máquinas, é outra coisa, mas pessoas é diferente. Então é o dia a dia conversando com as pessoas, falando com o outro, atendendo um, atendo o outro, cedendo aqui, cedendo ali, pegando firme aqui, pegando firme ali e assim por diante, né? Tu tá com quantos alunos hoje, Leme? Hoje o Leme trabalha na faixa de oitocentos alunos por aí, né? Tem em torno de quinhentos no ensino médio e trezentos no pré-vestibular, né? Assim, a capacidade que a gente tem, são quatro primeiros, quatro segundos, quatro terceiros, quatro cursinhos, é a capacidade que a gente tem de professor. Então tá no limite, que eu ainda tenho professores da época, né? Trazemos professores de Florianópolis, trago treze professores de Florianópolis, dois de Porto Alegre e dez professores daqui, né? A gente tem. Então é o que todo mundo consegue, é a grade máxima, a ocupação máxima, máxima que a gente tem, né? Mas é o dia a dia, trabalhando todo dia, conversando, aconselhando, chamando na sala, explicando. E a gente faz uma escola muito legal, né? É, tu tem que fazer, tu tem que manter essa interação, tem que fazer uma escola diferenciada, né? Pra ser atrativa, né? Isso. Quanto tu trabalha aqui, tu tem na concorrência grandes redes, grandes marcas, né? E a tua marca é relativamente nova em relação a outras tantas, né? E tem as escolas tradicionais, né? As escolas religiosas e tudo mais. São marcas tradicionais. Isso. Qual é o segredo? O que é o teu estilo? Qual é o teu perfil pra te manter diferente e atraente? É um atendimento diferenciado, né? Então são pilares, né? Primeiro, no atendimento. A gente trabalha muito bem o atendimento, pessoa por pessoa, aluno por aluno. O acolhimento. Hoje é o acolhimento que manda em todos os lugares, né? Então, acolhendo bem, trazendo as pessoas, explicando. E aí vem a outra parte, que é a parte pedagógica. Na parte pedagógica, a gente desenvolveu uma estrutura pedagógica com os professores, com o sistema de prova, com os plantões, com os tiradúvidas. A gente desenvolveu uma disciplina, ou seja, a gente faz com que o aluno tenha um hábito de estudo, né? Tenha uma disciplina de estudo. O que falta na gurizada hoje é estudar, né? Porque inteligente eles são, tudo eles têm, só falta estudar. Então, a gente tendo o quê? Bons professores, bom material, boa estrutura e boa equipe pedagógica que coordena, a gente consegue fazer com o quê? Com que os alunos estudem. Aluno estudando, dá resultado. Dando resultado, ele passa no vestibular, ele obtém o êxito, né? E aí a família fica feliz, a escola fica feliz, o professor fica feliz. Hoje, a gente consegue, o ano passado, 2023, a gente acabou de fechar. Hoje, a gente aprovou 236 alunos em medicina. 236, da nossa escola aqui, alunos que estudam exclusivamente ali no colégio, não são alunos de outras escolas e de outros anos que estão ali, 236. Aí você fala, ah, por que medicina? Sim, porque medicina é o que há maior concorrência. Em outros cursos, não há mais concorrência para a entrada na universidade, né? Medicina não tem curso 2 por 1, 3 por 1. Todos os vestibulares de medicina é acima de 10, 15 por 1, né? Então, um aluno que vai, que supera 15, 20 alunos, ele tem êxito, ele estudou, ele se preparou bem. Para isso, a gente faz o quê? Um primeiro ano do ensino médio muito forte, muito puxado, pegado, organizado, né? Um segundo ano, mais forte ainda, organizado, pegado. E o nosso terceiro ano, ele é extremamente forte, né? Ele, o aluno no terceiro ano, ele tem aula todos os dias de manhã, segundas e terças à tarde. E toda sexta, o nosso aluno tem uma prova com 75 questões das matérias da semana anterior. Então, ele faz 28 provas de 75 questões e 12 simulados. Então, nós diríamos que um aluno nosso, do terceiro ano, faz 40 vestibulares. Antes de fazer o vestibular, para valer. É, faz 40. A nossa prova tem duração de 5 horas, igual ao vestibular. Sem ir ao banheiro, sem nada. Então, o aluno entra, dá 12h30 e sai às 5h30, 6h da prova. E é 75 questões. Então, esta semana, os professores dão 25 aulas. 25 professores. Cada professor prepara 3 questões para a semana que vem. A semana que vem, tem lá. Então, são 14 provas no dia. São matemática, química, física, biologia, história, geografia, português, literatura, filosofia, sociologia, artes, atualidades. São 14 provas toda sexta. E isso é muito bom para o aluno, porque ele não viaja. Ou ele está ligado na escola, ou não está ligado na escola, né? Então, assim, o que acontece? O aluno, esta semana, ele tem as aulas, 25 professores. E a gente traz, como eu falei, 13 professores de Florianópolis, 2 de Porto Alegre e 10 aqui de Cristiúma, né? Esses 20, cada um manda 3 questões da aula de hoje. Semana que vem é a prova. Então, tudo que vem a semana faz prova semana que vem. Desta forma, nós varremos 100% do conteúdo. Então, tudo passa. Então, 28 provas nós fazemos. São 36 semanas de aula. Aí tem, né, 4 semanas com simulado e 4 semanas com recuperação. Então, são 36 semanas. 28 provas, 4 semanas com simulado, 4 semanas com recuperação, dá 36. E ainda sobra 4 semanas para revisar para a CAF, o UFSC e o DESC. Então, a gente consegue aprovar, tipo, na CAF, 40%, 35%, 40% dos candidatos. Então, 20 vagas. A gente aprova 22, 23, 18, 25 alunos. DESC já chegou a aprovar até 60% dos candidatos, né? É por isso que tu diz que contigo no teu colégio o aluno estuda. Isso. Estuda é por necessidade, não é por prazer ou outro estilo. É, como o nosso lema é ensino forte que dá resultado, né? Então, ele tem que estudar porque os nossos jovens são inteligentes, são ótimos, são maravilhosos. Eles têm tudo, né? Eles têm casa, comida, roupa lavada, só falta estudar. Para estudar, o que o aluno tem que ter? Ele tem que ter condições, tem que ter ambientes. Só que o aluno estuda na escola porque os professores são ótimos, né? Porque a gente dá uma aula legal, porque a direção, os funcionários, os atendentes são legais. Porque a gente faz uma escola legal, a gente faz uma escola de acolhimento. A gente dá uma aula, a gente trabalha, todos os professores são ótimos no que fazem, são bons professores e dão uma aula empolgante, uma aula maravilhosa, uma aula que ele tem vontade de a semana que vem vir. Então, a gente praticamente não tem falta na escola, a gente não tem falta em prova, né? E a gente tem um aluno que gosta, porque quem não gosta de estudar não sobrevive na nossa escola, né? Porque tu tem que toda sexta fazer uma prova e 14 notas, o pai pega, o pai pega relatório toda sexta e é 14 notas. Matemática 7, física 8, história 4, geografia 6, o pai cai 14 notas toda sexta-feira. Vocês têm muita conversa com os pais? Quando é necessário, sim, mas a maioria do aluno que vai para a nossa escola ou que vem para estudar, ele já vem determinado a fazer um bom ensino médio, a fazer um bom colégio, ele já quer passar em medicina ou quer fazer uma federal e assim por diante, né? Nós tivemos agora um aluno aqui, esse é até o conhecido, o Rodrigo Juventus Cavalero, acho que o pai dele é o Rodrigo também, né? Então, passou em medicina, ele fez o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e passou em medicina direto na fundação. Quer dizer, ele fez 805 pontos no Enem, 160 acertos no Enem. Não existe nenhum aluno aqui de Florianópolis a Porto Alegre, esse ano que passou direto do terceirão para medicina em federal. Foi o nosso aluno, mora no prédio ali da frente, ali no... Aqui, a festinha dele foi domingo aqui, certinho, né? Então, isso é o quê? É fruto de um trabalho que todos os professores e alunos fizeram. Claro, o aluno tem que estudar. E assim tivemos outros alunos que passaram em federais também, são sete aprovações em federais, né? Este ano, quer dizer, só da nossa escola ali, quer dizer, né? Então, para o aluno ser aprovado numa federal em medicina, ele tem que ter praticamente 100%, né? É 90% acima de aproveitamento. A tua escola trabalha para passar no vestibular? Trabalha para ter uma educação, né? Eles trabalham para enfrentar qualquer situação da vida, né? Uma prova, um concurso, uma coisa. Mas hoje, a situação que o jovem tem que enfrentar de maior desafio é o vestibular. É, hoje é o vestibular, né? É, agora, nós temos muitos alunos que querem fazer cursos militares, muitos alunos que querem ir para o exterior, muitos alunos que querem seguir a carreira dos pais, mas tudo passa por um ensino médio bem feito. Hoje, o ensino médio é um projeto. Antigamente, dá, não, faz o ensino médio ali, depois tu faz um cursinho e tá, tudo bem. Hoje, não dá mais para você só fazer o cursinho. Hoje, você tem que fazer um bom ensino médio, desde o primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Tem que fazer, tem que pegar firme e estudar muito. E o nosso desafio é fazer esse jovem estudar. É isso que precisa. A dificuldade é fazer o jovem, porque ele tem tudo de bom, né? Tem tudo de bom, tem tudo, não é igual o nosso tempo, né? A gente andava de ônibus, a gente andava na chuva, né? A gente tinha dificuldades. Hoje, não, é de carro para cá, de Uber para lá, Uber para cá, festinha para cá, festinha para lá, Netflix, não sei o que. Tudo é legal, menos estudar. Então, o nosso desafio é fazer essa galera estudar. É isso aí. Hoje, o nosso entrevistado é o Leonir Mafioletti, do Colégio Leme, colégio do Leonir. Ele montou o colégio com o seu estilo, com a sua afeição. Foi difícil, Leonir? Foi, foi difícil. Espero que depois do tormento de 2012, né? Foi difícil o primeiro ano eu montar. Mas aquilo que... Eu sempre digo, a gente começou humilde, uma turminha de cada foi montando. Chamei aqueles professores de confiança aqui da cidade. Ainda tem lá o Jaca, o Jorge, aquela turma toda antiga, né? O Cris, a Silvane, aqueles professores antigos que estavam com a gente. E a gente começou uma turminha por ano, aí subiu, cresceu, mudamos de lugar, passamos para um prédio, para um prédio, depois viemos para o outro prédio. Hoje estamos ali onde era a antiga Casa Tuícia, Mormaria. Tem seis mil metros quadrados hoje, seis mil metros quadrados, né? São 30 e poucas salas de aulas, auditórios, pátio, restaurante. Usamos tudo, usamos tudo. A gente tem restaurante na escola, tem academia na escola, né? São mais de 250 pessoas que almoçam lá, tem academia, tem tudo. Então, caracterizamos nós muito por atender bastante os alunos de toda a região. Então, a gente tem hoje em torno de 27 vans que trazem alunos. Então, tem Vandioleães, Lauro Miller, Uçanga, Treviso, Araranguá, Jacinto Machado, vem nas mãos, Turvo, Araranguá, Sombrio, Isara, Praia do Rincão, Siderópolis, Jaguaruna, Sangão. O colégio regional. É, o colégio regional. A gente atende alunos de toda a região. E daqui também, né? Então, muitos alunos daqui, mas vem bastante alunos de todas as cidades da região. Tem van, ônibus, que traz direto os alunos para a nossa escola. É muito bom. É muito legal ver essa diversidade. Estudar o cara do Jacinto Machado, do cara de Oleães, de Lauro Miller, da Praia do Rincão. É muito legal isso. Leonir, a tua especialidade é o pedagógico. A linha pedagógica é contigo. A tua especialidade é a tua prática. E a gestão de negócio? Gestão de um negócio diferenciado que é educação. Onde é que tu foi buscar a base, a referência? E como é que ia fazer a gestão de negócio na educação fazer com que ele seja rentável, de resultado? É tudo comigo, né? Eu não sei. Eu sei o que é. Eu faço assim. O pedagógico, o organismo, tenho três coordenadoras, né? A minha esposa e mais duas coordenadoras, na verdade, três coordenadores, né? Uma no terceirão, a minha esposa no segundo ano, outra no primeiro ano e outra no pré-vestibular. E eu circulo por tudo, né? Mas a gestão de negócio, ela é ainda, é a gestão amadora. Eu ainda que cuido de tudo, o que traz, o que vai, o que vejo, o que pago, o que não pago, o que compro, o que não pago, o que arrumo, o que não arrumo, o que contrato, o pedreiro, o pintor, que faz tudo, tá tudo comigo, né? Que eu, como diz, eu trabalho das cinco e meia da manhã que eu chego na escola até nove, meia da noite, nove da noite por aí que eu vou embora, né? E nesse tempo todo eu faço tudo isto, né? Claro, tem as pessoas que me ajudam tudo, mas a cabeça pensante, já é tudo comigo ali certinho, né? E a questão do... A minha conta é assim, tá dando lucro, tá dando, tá crescendo, tá tudo certo, tá tudo bem, entende? Qual é a referência que tu segue? Quem é referência pra ti ou quem foi referência pra definir o teu modelo de gestão na educação? Não, não tenho assim, eu só quero fazer uma escola boa, uma escola legal, uma escola que as pessoas gostem e que as pessoas aprendam, então isso que me inspira todos os dias. Ah, não sigo esse modelo, aquele educador ou aquela pessoa, esse, né? Eu quero fazer uma escola legal, uma escola que as pessoas gostem, uma escola que as pessoas aprendam e que fiquem felizes, isso me deixa feliz. E depois daquilo que aconteceu, né, lá, né? Eu creio que recebi uma missão, assim, de ajudar as pessoas. Eu ajudo muita gente, né? A gente ajuda muita gente, assim, tem um olhar diferente pras pessoas, pras pessoas que precisam. Eu ajudo bastante gente, a gente às vezes concede descontos, consegue ajuda, ajuda aqui, ajuda ali. Então, a minha inspiração é fazer uma escola boa, uma escola legal, uma escola que os alunos aprendam e uma escola que a gente se sinta feliz. Esta é a inspiração, assim. Não tenho aquele, se verificar, tá rico com o negócio. Não, tá normal, igual ao normal. Fui normal, tô normal, vou pra praia, venho, volto, viajo e tal. Mas esta é a minha inspiração. Este ano foi um ano bom pra educação? Foi, o 2023 foi um ano muito bom, né? Porque, assim, curamos a pandemia, né? Porque a gente vinha no ritmo 2020, né? 2019. A pandemia jogou lá embaixo, né? O aluno ficou em casa. Ninguém mais quer estudar. Acha que só assistir aula no computador a pessoa sabe tudo. Só que o que acontece? Depois da pandemia, os vestibulares, as provas, os concursos são mais difíceis. São mais cobrados, são mais bem elaborados, são mais bem feitos e precisa ter mais conhecimento. E aí, derrubamos em 2023, por terra, né? Aquilo que, ah, tu fica no online, dá uma olhadinha, aí tu pode descansar em casa. Tu pode, não. Tem que ter aula presencial, fazer exercícios, assim. E eu digo sempre, digo lá na escola, ninguém está estudando se não tem lápis, caneta, papel e borracha na mão. Se não tem isso, não está estudando. Está enrolando, está fazendo outra coisa. Para estudar, o aluno tem que ter lápis, caneta, papel e borracha na mão. E falo também, não tem grupo de estudo. Tem grupo de fofoca, tá certo? Estudar é um ato individual. Então, o que a gente faz lá é fazer com que o aluno estude. É verdade. Estudar é um ato individual, um ato solidário. E eu disse, hoje de manhã, inclusive, está aqui, né? O Fernando postou aí hoje, né? Está lá, eu disse, eu digo assim, ó. É estudar, é estudar sozinho. Estudar com lápis, caneta, borracha, apaga e faz. E ninguém, nenhum aluno, nenhum ser humano, não é possível que ele não consiga entender o que alguém escreveu, o que alguém fez, uma equação. Porque se alguém fez, se alguém escreveu, se alguém elaborou, todos nós temos condições de aprender. E é isso que eu digo para eles. É isso que inspira eles, né? E é isso que eles têm que fazer. E aí a gente cria uma escola legal, uma escola boa, uma escola ótima. Uma escola, é show, assim. Uma escola que os alunos gostam e que a gente gosta e que a integração é o forte. Isso não é um pouco ir na contramão do modelo, considerado modelo, avançado e tal? É, é contramão, porque as grandes redes visam um lucro, né? Visam um outro bem. Então, muitos pedagógicos, muitas linhas pedagógicas, né? Que definem isto, isto, aquilo. Agora, a gente, eu estou lá todos os dias, recebo todos os alunos do bom dia, do tchau lá na porta, do boa tarde. Então, traga os alunos, ó, aprenda, estude, aprenda e faça boas provas. É isso que tem que fazer. Quando o aluno tem aula boa, professor bom, estrutura boa, material bom, quando ele estuda, ele vai fazer boa prova, vai ter resultado, fica o pai feliz, a mãe feliz, a família feliz, a escola feliz, e ele vai ser um grande homem na vida, uma grande pessoa, né? Assim por diante. Ô, Leonir, olhando para onde estás, né? A condição em que tu chegou. Olhando para trás, lá para o guri, lá da roça, lá do interior da Veneza, tu nunca imaginava chegar onde chegou? Não, nunca imaginava. Nunca imaginava. Imaginava que tu ia fazer o quê? Imaginava que eu seria um bom professor. De matemática? De matemática. Um bom professor, mas eu fui um bom professor de matemática, eu trabalhei aqui nas escolas católicas aqui, né? No São Bento, no Marista, eu trabalhei. Aí depois veio a energia, a gente entrou ali, depois eu montei a minha escola. Mas eu não imaginava chegar a ter uma escola, a ter 800 alunos, a ser... É uma coisa que a gente faz muito legal, você também é testemunha disso que você participou das formaturas, né? A alegria dos alunos, ou seja, ela se transforma na formatura. Quando a formatura é legal, é boa que os alunos todos se sentem felizes, os pais parabenizam, é porque todo o trabalho foi bem feito. É verdade. Olhando para frente, onde é que tu quer chegar? Eu quero fazer uma escola melhor ainda, todos os dias. Maior? Meu objetivo é fazer a escola melhor todos os dias, cada vez melhor, cada vez... Não é ter mais alunos. Tu quer chegar ao curso superior? Oferecer cursos? Eu já tenho o curso superior, eu tenho o polo da Ianguera e da Onopar, né? Que a gente tem, mas não penso em um curso superior físico, grande. Não, não, não. Eu já estou com 62 anos, né? Não ouvi, não ouvi. Agora é... Roberto Manin começou a fazer Rede Globo nessa idade. É verdade, é verdade. Não, mas assim, o que eu penso é fazer uma ótima escola, ter... E o curso superior a gente tem, eu tenho o polo da Ianguera em Criciúma e o polo da Onopar em Sara, né? Então a gente tem também mil e poucos alunos no ensino superior. Mas no ensino médio, no pré-vestibular, a gente pensa em fazer uma ótima escola. Então também não é ter um número maior de alunos, é atender bem esses que a gente tem. Porque não é fácil, né? Na verdade, é eu e mais quatro pessoas. Nós somos lá em oito funcionários. Só em dez funcionários. Nós somos em dez funcionários e trinta e dois professores. Então nós, dez funcionários, é que geramos tudo isto. Então não é fácil. Então é atender bem o que a gente tem, fazer uma escola boa e que eles sintam felizes, consigam seus objetivos, passem no vestibular, sejam pessoas, né? A gente sempre diz, vocês têm que ser pessoas referências, pessoas que mudam o mundo. É isso que a gente quer. Vocês são escola presencial no ensino médio? E presencial, totalmente presencial e pré-vestibular. Tem presencial e online. E virtual? Virtual no ensino superior. Ensino superior é 100% virtual. É, 100% virtual. Daí a Ianguera, que a de nosso polo tem aí na faixa de 800 alunos, e a Unopar da ISARA, que tem em torno de 400 alunos por aí. Daí a Unopar e a Ianguera são grandes redes de ensino, né? Que daí os alunos a gente só administra e eles vêm na escola tirar dúvidas com os tutores, fazer as partes, assim, mas a maioria tudo é feito virtual daí, né? Foi um prazer te receber aqui no Nomes e Marcas. Eu que agradeço muito. Diz que o tempo passa rápido. Isso, o tempo passa rápido. Eu agradeço muito porque eu me lembro que você foi pai dos três filhos, né? Três filhos. Do Arthur, da Alice e da Luísa, né? Isso. Você apresentou as três formaturas no Anos e Filhos, né? Foi um prazer. Foi muito legal. E eu agradeço muito. E aqui fica aberto o convite, né? Quem não conhece o Colégio Leme, da região, da cidade, passa lá na rua Henrique Laje, 410, visita a gente, toma um café e bota seu filho a estudar no Leme. Ensina o Flores que dá resultado. O Leonir é interessante porque ele participou de um processo revolucionário na educação aqui. Educação padrão tradicional. E aí o Leonir, participando do colégio, do outro, com outro grupo, Colégio de Energia, participou de um processo revolucionário que quebrou paradigmas, mudou o conceito e o jeito de fazer. Exatamente. E até hoje a educação de Criciúma é uma educação reconhecida, forte, também por causa desse processo que enfrentou. Também, também. Enfrentamos naquela época o Pedro, né? Isso. Pedro, o Tom, o Gério, o Guido, né? Aquele pessoal que quis professores que vieram junto com eles. Eu comecei. E eles se foram e eu estou aqui. Exatamente. Foi um prazer te receber. Repito, e esse nome de Marques é também uma forma de te homenagear pela energia, resiliência e pela tua caminhada vencedora. Muito obrigado. Agradeço muito e visite o Leme. Um abraço, querido. Leonir Mafiolete, professor Leonir, fundador, diretor do Colégio Leme. Foi o nosso entrevistado nesse final de semana do Nomes e Marques. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Sucesso e energia. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.